Fala rapaziada, guichiseira! E aí rapaziada, tudo em ótimo com vocês? Bom rapaziada, eu vou trazer hoje aqui uma ajuda, uma mini ajuda, não sei se precisa, mas vai que vai né? É rapaziada, então é o seguinte, essas gemas compartilhadas que tá todo mundo aí atrás, tá todo mundo animado, é um web-evento, ok? Vocês vão ter que entrar nesse site aí que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês vão colocar o seu e-mail, né, a sua conta lá do GISH Impact, vão selecionar o seu servidor, no meu caso aqui eu vou selecionar a América, tá bom? Aqui ó, pronto! Agora a gente vai aqui em retrospectiva, vamos ver aqui as fotinhos, o negocinho. Então até depois que a gente terminar aqui, vamos compartilhar aqui no Twitter, se vocês quiserem compartilhar no Twitter, no Facebook aí, tanto faz. Pronto, agora a gente clica aqui nessa lanterna, vamos clicar na lanterna que é pra fazer o lançamento da lanterna. Clicar aqui, aqui tem as missões pra concluir, a gente aperta aqui pra expender, você vai ver as missões que vão ser pra você concluir. Concluir essas três aqui, hoje tá muito fácil. Pronto, após concluir essas três fases, agora vamos fazer o lançamento das lanternas. E pronto, é isso aí. Sim rapaziada, esse web-evento, vocês tem que ter no mínimo o rank de aventura 10. E esse evento é o seguinte, ele não vai ser tão simples, simples assim não. Porque a cada vez que você lança a lanterna, você tem a chance de ser a mesma lanterna repetida que você já lançou. Então você pode perder suas tentativas diárias de lançamento, entendeu? Você tem que completar 5 lanternas de cada tipo. Só que esses tipos podem se repetir, então quer dizer o que? Que você vai lançar a lanterna assim e vai ter algumas que vão ser repetidas e você vai ter que esperar outro dia pra poder fazer de novo. Não tem como terminar assim tão rápido. Bom rapaziada, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês aí. Vou trabalhar na ediçãozinha aqui pra fazer aqui um mini tutorial pra vocês aí. Não é nem tutorial, né? Só pra deixar claro aí o que é que tá acontecendo, então. O que é que vai rolar. E é isso aí rapaziada. Quem gostou dá um likezinho no vídeo aí. Se inscreve no canal. Me inscreve lá no Twitch também pra dar aquela força bacana lá. E é isso aí rapaziada. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri